É Deus que dirige minha vida É Deus que me faz vencer É Deus que enxuga o meu pranto É Deus que me anima a lutar É Deus que me cobre com manto É Deus que vem me guardar É Deus, é Deus Que me mostra o caminho a seguir É Deus, é Deus E sem Ele o que será de mim É Deus que escuta os pedidos É Deus que responde também É Deus que inspira os meus hinos É Deus que conhece o além É Deus que de mim sabe tudo É Deus que do céu tudo vê É Deus que tem olhos de fogo É Deus que tem muito poder É Deus, é Deus É Deus que me mostra o caminho a seguir É Deus, é Deus E sem Ele o que será de mim É Deus que me mostra o caminho a seguir É Deus que me mostra o caminho a seguir